eu tô aqui com a minha amiguinha julie para dar uma dica para vocês tá é a julie é mãe de todas essas cachorrinhas aqui ó eu queria falar para vocês da babosa a babosa é um cicatrizante maravilhoso tá é usado geralmente esse gel da folha da babosa tá pequena inter tá mas ela tem um gel aqui dentro ó esse gel ó é para queimadura para assadura cicatrizante para frieira para tomar também aumento do sistema imunológico é bom também para úlcera para gastrite tá e aqui do lado tem um pezinho de calêndoa essa florzinha aqui é de calêndoa também que é ótimo cicatrizante se você tem alguma ferida aí que não fecha que não cicatriza se você fazer o chá dessa florzinha de calêndoa e lavar a ferida umas quatro vezes por dia depois passar a seiva da babosa você vai ter um resultado maravilhoso tá você também pode usar isso no seu animal se você tem algum animal na sua casa com frieira ou com alguma problema de pele qualquer você pode usar lavar com a calêndoa e o passar também a babosa no seu animalzinho tá espero que você tenha gostado até a próxima